Você sabe uma coisa que eu acho lindo na história do apóstolo Paulo? É que a Bíblia vai dizer que por três vezes ele vai pedir ao Senhor para tirar o espinho que ele sentia na carne e o Senhor não tirou o espinho e pelo contrário disse para ele Paulo, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa sobre a sua fraqueza Gente, isso aqui é muito tremendo Por quê? Porque Deus não tirou os espinhos de Paulo Deus não tirou as dores de Paulo mas Deus disse para ele, a minha graça te basta Deus não tira os espinhos, mas revela para Paulo que é graça Eu acho isso maravilhoso porque porque talvez se eu conhecesse os espinhos que realmente Paulo tinha eu poderia não ter a admiração que eu tenho por ele como eu tenho hoje Se eu conhecesse os espinhos talvez eu não olharia para ele como um bom exemplo como vejo hoje Mas Deus conhecia os espinhos de Paulo e mesmo sabendo dos espinhos dele decidiu amá-lo decidiu permanecer decidiu continuar com Paulo até o final da sua caminhada Eu acho isso lindo em Jesus Por quê? Porque os meus espinhos não impediram o mestre de me amar Jesus já sabia quem eu sou Jesus já sabia quem eu era Jesus já conhecia todas as minhas necessidades as minhas limitações as minhas deficiências E mesmo sabendo dos meus erros do ser humano miserável que eu sou Ele continuou me amando da forma como eu era Eu acho isso lindo em Jesus Por quê? Porque os meus espinhos não impediram ele de se relacionar comigo Os meus espinhos não impediram ele de me amar Os meus espinhos não impediram ele de dar a vida por mim Os meus espinhos não impediram ele de estar comigo todos os dias Ele sabe quem eu sou Ele conhece os meus erros Ele sabe as minhas falhas e continua me amando da forma como eu sou Talvez se você me conhecesse da forma como eu realmente sou você não me admiraria você não gostaria de mim porque eu tenho muitos espinhos Só que mesmo Jesus conhecendo os meus espinhos Ele decidiu me amar Ele não me ama pelaquilo que eu faço Ele ama pelaquilo que eu sou As pessoas gostam de mim pelaquilo que eu faço Você não ama o Rodrigo Santana pelaquilo que o Rodrigo Santana é Você ama o Rodrigo Santana pelaquilo que o Rodrigo Santana faz Porque você não conhece o Rodrigo no dia a dia Só que mesmo Jesus conhecendo o meu dia a dia conhecendo o meu interior conhecendo o meu caráter e sabendo que eu sou miserável Ele continua me amando Gente, isso aqui é maravilhoso Por quê? Porque independente do que eu faça ou do que eu deixe de fazer não altera o sentimento que ele sente por mim Quando Paulo diz Senhor, arranca de mim um espinho o próprio Deus disse pra ele o meu poder se aperfeiçoa sobre a sua fraqueza a minha graça te basta Sabe? Deus não tira um espinho mas Deus revela pra nós a graça Uma graça que não se manifesta quando eu estou forte mas só se manifesta quando eu estou fraco Porque o poder dele se aperfeiçoa sobre a nossa fraqueza Não se preocupe com os espinhos Deus te ama da forma como você é É claro que o poder dele também vai gerar transformação na sua vida a ponto de você viver uma nova vida com ele Só que os seus espinhos não alteram o sentimento que ele tem por você Ele não te ama pelaquilo que você faz Ele te ama pelaquilo que você é Ele não te ama